Olhe bem para essas meninas. Elas são da novíssima geração do vôlei goiano. A Liz, por exemplo, só tem 10 anos e pretende seguir carreira no esporte. O tamanho não é um problema. Eu gosto da posição do meio, que é o líbero. Eu acho que é legal, eu também sou baixa e geralmente eles são baixos. E eu pretendo sim ser uma jogadora. Já a Adassa só tem 12 anos e é uma das levantadoras que mais se destaca dentro da quadra. Se Deus quiser eu vou continuar aqui no vôlei, vou subir de nível, vou entrar na seleção goiana e vai ser para a vida inteira. As meninas fazem parte das turmas de vôlei do Goiás. Atualmente são cerca de 220 atletas, a partir dos 8 anos de idade. Quem comanda aqui é o professor Rogério Santos. Nós temos turmas de iniciantes de 8 a 10 anos, iniciadas de 12 a 14 e os treinamentos. E dentro dessas faixas etárias, de sub-17, sub-19, até sub-21, a gente faz uma peneira. A menina vem, ou o menino, ele faz um processo seletivo com a gente, faz um teste e aí a gente analisa qual turma vai se encaixar melhor. E vale frisar também que o vôleibol não é feito apenas de alto rendimento. Não é feito apenas de meninas e meninos que sabem jogar vôleibol, mas dos amantes do esporte. O Brasil é uma das grandes potências do vôlei feminino e o técnico está confiante com a safra de atletas goianas. A gente está conseguindo fortalecer as bases e tenho fé e acredito muito que a gente também vai conseguir movimentar esse vôleibol e fazer do vôleibol goiano algo muito forte para o cenário nacional. Algumas atletas aqui já despontam nos torneios Brasil afora. Vitória, de 14 anos, e Maria Eduarda, de 15, são exemplos disso. Para mim o vôleibol é uma paixão, então se as portas abrirem, Deus me ajudar, eu quero seguir carreira assim, com a seleção, chego a sonhar com o grande, só que sempre na humildade, né? E com o pé firme no chão, é lógico. Mas eu acho também que agora é nossa vez, sabe? Acho que a gente tem sim que mostrar a nossa força e acho que com o esforço individual de cada uma as coisas vão acabar dando certo. Tchau, tchau.